Não é tipo pira, não é tipo pira Rebola essa banda e relaxa, não para, não para Vou fazer o status e eu te dando uma sarrada Não fica preocupada que não vai mostrar tua cara Rebola essa banda e relaxa, não para, não para Vou fazer o status e eu te dando uma sarrada Não fica preocupada que não vai mostrar tua cara Faz o tic, faz o toque, que na sua pepeca é toque Na sua pepeca é toque Faz o tic, faz o toque Na sua pepeca é toque, que na sua pepeca é toque Faz o tic, faz o toque Na sua pepeca é toque O tic proibido não é tipo pira Rebola essa banda e relaxa, não para, não para Rebola essa banda e relaxa, não para, não para Vou fazer o status e eu te dando uma sarrada Vou fazer o status e eu te dando uma sarrada Não fica preocupada que não vai mostrar tua cara Não fica preocupada que não vai mostrar tua cara Rebola essa banda e relaxa, não para, não para Rebola essa banda e relaxa, não para, não para Vou fazer o status e eu te dando uma sarrada Vou fazer o status e eu te dando uma sarrada Não fica preocupada que não vai mostrar tua cara Não fica preocupada que não vai mostrar tua cara Faz o tic, faz o toque Que na sua pepeca é toque Faz o tic, faz o toque Faz o tic, faz o toque Faz o toque